O Parlamento PB dá continuidade agora à série de entrevistas com as lideranças políticas da Paraíba e hoje nós vamos conversar com o deputado federal Efraim Filho dos Democratas. Deputado, eu já começo lhe agradecendo pela sua presença aqui no nosso canal Parlamento TV. E a primeira pergunta é sobre uma análise de conjuntura nacional. Qual a sua avaliação sobre esse cenário que está posto, as indefinições e também esse elemento novo que é a inserção de Rodrigo Maia como um dos postulantes à presidência da República? Primeiramente, Cláudia, minha saudação a você, saudação a nossos internautas do Parlamento TV, os leitores do Parlamento PB e todos aqueles que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Esse ano 2018, sem dúvida alguma, é um ano em que existe uma indefinição muito grande sobre o comportamento dos cidadãos, da sociedade e dos atores políticos na eleição, por conta de todas as mudanças que vieram desse último mandato, tanto na agenda econômica quanto na agenda política. Então, nós temos aí, até na ciência política, existe um nome que se chama, para esse tipo de cenário, que se chama, é um cenário de resultado não mapeado. O que é que isso quer dizer? Nada que é receita velha, utilizada para as eleições do passado, valerá para essa eleição agora. Essa eleição, ela trará um diferencial de quem tiver a capacidade de se adaptar mais rápido, a velocidade das transformações e dos conceitos que a sociedade brasileira vai fazer ao analisar essa eleição, vai sair levando vantagem. O Democratas entendeu que, nesse cenário de indefinição, era preciso pleitear espaço, buscar uma forma de implementar ou de colocar as nossas ideias como alternativa para o Brasil, porque entendemos que temos esse perfil, um perfil de centro e que alguém que tenha capacidade de unificar o Brasil, porque ninguém aguenta mais esse clima de intolerância com que nós vivemos hoje. é a política baseada na agressão, na ofensa e não no debate de ideias. Então, nós acreditamos que Rodrigo tem legitimidade para colocar esse conceito. Por quê? Porque ele se elegeu presidente da Câmara por duas oportunidades e conduz a agenda da Casa baseada nesse conceito do diálogo, da serenidade na tomada de decisões, no equilíbrio e isso é um conceito em falta na política hoje. Rodrigo, para se eleger, teve o apoio do PCdoB, teve o apoio do PDT e até de alas e tendências do PT, ao mesmo tempo em que também conviveu, lógico, com a base e contou com o apoio da base do governo. Então, é essa proposta de diálogo, serenidade e equilíbrio que a gente espera que o Brasil possa perceber naquilo que o Democratas coloca. Como o senhor disse, o cenário é indefinido, meio embolado. O presidente Temer, que tem uma popularidade muito baixa, agora ele já ensaia, inclusive, a possibilidade de disputar a reeleição. Eu queria a sua análise sobre isso. O que o senhor acha da postulação eventual de Temer e o seu plano para essa eleição? Qual é? Olha, eu acho que é muito difícil ver o presidente Temer disputando as eleições. O nível de popularidade dele realmente não estimula e nem motiva o próprio MDB a seguir esse caminho. Eu acredito que, muito pelo contrário, o conceito que foi colocado lá no começo, de que se tratava de um governo de transição, para fazer a transição de uma agenda econômica, de recuperação da crise, retomada do desenvolvimento do país, voltar a crescer, recuperar os empregos perdidos até chegar à eleição e, na eleição, os brasileiros definirem o rumo do país para quatro anos. É o mais natural e que me parece acontecer. Então, eu não vejo o atual presidente disputando as eleições. E, segundo, o meu plano é tentar buscar a reeleição. Fizemos um trabalho destacado, inclusive a nível nacional, de formação de opinião. Exercemos a liderança do Democratas na Câmara dos Deputados, em 2017. Agora, em 2018, assumimos a vice-presidência nacional do partido, num planejamento estratégico do Democratas de mudança geracional, de passagem de bastão. assumimos a presidência do Democratas o prefeito de Salvador, ACM Neto, que tem a minha idade, 39 anos, eu assumo a vice. Rodrigo aparece como pré-candidato a presidente, depois de 20 anos que o partido não apresentava. Então, a gente tem, realmente, uma juventude aí que está oferecendo o seu vigor com os planos de tentar quebrar com as amarras arcaicas das velhas estruturas de poder do país, ocupando agora esse espaço de poder. Então, a reeleição é hoje o caminho para a gente continuar esse trabalho na Câmara, honrando a Paraíba. Tivemos dezenas de vezes, por exemplo, nos grandes jornais da noite, no ano passado, e sempre na página da política, jamais na página da polícia. Então, na democracia, as ideias você concorda ou você diverge, mas jamais estive envolvido em escândalos, citado em Operação Lava Jato, em lista de Odebrecht, não respondo a nenhum processo no STF, ou seja, transparência e ficha limpa. As ideias, claro, a boa democracia requer um bom debate de ideias e é isso que a gente prega. Então, acho que honramos a Paraíba e procuraremos continuar fazendo esse trabalho. Como é que o senhor se define em relação ao governo Temer? Os democratas e Efraim Filho são da base de Temer ou discordam do governo? Não, nós compusemos o governo, estamos inclusive à frente do MEC, Ministério da Educação. Acho que, inclusive, fomos responsáveis por uma das grandes conquistas desse momento para a história do Brasil, que foi o novo ensino médio, quebrar com a estrutura de educação que fazia com que o Brasil se colocasse sempre nos piores lugares e testes internacionais, uma coisa arcaica, antiga, obsoleta, para que a gente possa realmente ter um ensino moderno, num mundo globalizado, sem fronteiras, preparando o jovem para a sua vocação. Esse é o conceito do novo ensino médio. Para quem quer ser engenheiro, para que ele vai estudar o papel das mitocôndrias na biologia? Não, ele tem que ser meio básico. Para quem quer ser médico, para que aprender o que eu aprendi? Fazer raiz quadrada de logaritmo. Então, você tem que, durante a sua vida acadêmica, se aprofundar naquilo que é a sua vocação, para você ser um profissional melhor qualificado. Porque hoje o mercado de trabalho exige esse jovem preparado, qualificado, e que possa enfrentar a competitividade desse mundo globalizado e sem fronteiras. Então, acho que nós contribuímos naquilo que nós fomos chamados e entendemos que existe uma agenda do Brasil que é maior que a agenda do governo. O atual governo teve seus erros e seus acertos. Muitos erros, principalmente na política, acertos na economia, e eu acho que é um governo de transição. O democrata não tem compromisso com candidatura de governo, em apoio a governo. Nós temos um candidato próprio e queremos implementar as nossas ideias. O senhor falou sobre as mudanças na educação com o novo ensino médio. E eu queria saber, nas mudanças da mentalidade do eleitor, o senhor avalia que o eleitor mudou a forma como ele encara o político e a política? Olha, esse é um processo ainda de amadurecimento da cultura política que precisa avançar. A gente já percebe algumas diferenças. As mídias sociais trouxeram coisas boas e coisas ruins, trouxeram mais interação, porém também muita guerra de desinformação. A gente conviveu muito com isso e você que faz parte de um canal de notícias com seriedade, sabe avaliar também com poucos essa coisa de desinformação, de tentar levar o cidadão a não analisar a matéria como um todo. Então, eu acho que teve um misto. Essa eleição vai se vir ainda muito de, vamos dizer assim, um freio de arrumação. Para você entender, principalmente pela ausência, possivelmente, nas eleições de líderes populistas que arrebatem as multidões, que fazem o voto vir pela emoção, essa parece ser muito uma eleição que vai prevalecer o conceito, o conceito da proposta colocada, das ideias defendidas, para que ali você conquiste o apoio do cidadão. Acho que a gente está num processo de amadurecimento. A nossa democracia é jovem, de 88 para cá vão ser 30 anos de democracia. Diferente de outros países, quando você vai para a Europa, Estados Unidos, que tem séculos de democracia. Então, a gente está organizando essa travessia e eu acho que o cidadão vai procurar escolher. Eu acho que dois temas serão importantíssimos para concluir essa resposta. Na escolha do cidadão, diante de tudo o que aconteceu. Primeiro, a ficha limpa. E, como eu disse, a gente tem a transparência, não responde a processo, não está citado em Operação Lava Jato, então a gente vai poder andar de cabeça erguida na Paraíba. Segundo, o cidadão está cansado de blá, 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 de muita promessa, hipocrisia, demagogia. Ele quer saber de realização, capacidade de fazer, capacidade de realizar recursos, investimentos, buscar realmente ações que transformem a vida das pessoas para melhor. Nós temos aí muitas ações, Claudio. Me deixa citar uma que eu acho que é simbólica. O novo hospital metropolitano. Foram 20 milhões de reais, através de projetos de autoria do deputado Efraim Filho, que vieram para cá com a contrapartida do governo do Estado, viabilizam o maior investimento em saúde pública da história do nosso Estado. E esse mesmo recurso me dá, em toda a história da Paraíba, não apenas desse mandato, em toda a história, qualquer tempo, qualquer época, como parlamentar, que mais recursos trouxe para a saúde pública da Paraíba. E saúde pública é a prioridade número um apontada, ou seja, é o sentimento também do dever cumprido. Então, essa sua pergunta, do cidadão, como ele vai olhar para as urnas em 2018, ele vai continuar votando. Agora, esperamos que as escolhas sejam cada vez mais criteriosas. O senhor meio que já respondeu, mas eu vou, de toda forma, fazer a última pergunta, que é sobre o que o cidadão deve buscar nas urnas de 2018. Você já falou da questão do ficha limpa e também das propostas, aliás. Há mais elementos que o cidadão deve buscar nas urnas? Olha, então, realmente, complementei a quarta pergunta, trazendo as respostas referentes a essa. E o que eu acho que também vai valer muito nessa eleição é coerência. Eu acho que a gente, e todo esse processo de amadurecimento da nossa democracia, fez com que o brasileiro possa olhar diferente para candidatos preparados em estúdios, de marqueteiros. A gente viu muito, inclusive, na Lava Jato, cita muito com a questão dos próprios marqueteiros envolvidos para fazer as negociatas. Então, eu acho que a autenticidade vai ser muito importante nessa eleição. A máscara dos políticos caíram. O cidadão, ele já consegue perceber com o grau de transparência que existe hoje o que é discurso populista e o que é ação real. Eu acho que o cidadão vai procurar muito quem se posiciona, quem tem a característica de não fugir ao debate, não fugir aos temas, de ficar em cima do muro. Esse é o tipo de coisa que a população já não aguenta mais. Eu tenho por mim, por características que você deve acompanhar, espero que concorde, mas eu não fico em cima do muro. Eu tomo posições, posições bem claras. Eu tenho uma identidade. Hoje, o cidadão, quando olhar para a deputada Efraim Filho, vem um projeto de lei qualquer que for, eu acho que ele tem uma noção do meu posicionamento, porque eles são muito bem definidos. Você teve agora, por exemplo, o debate dos Ubers e os taques. Eu votei a favor dos Ubers. No primeiro, eu tinha sido só dois votos, agora aumentou. Mas você teve mais da metade da bancada que não quis votar. Por quê? Ah, porque eu não quero me queimar com um lado. Não, você tem que ter aquilo que você acredita. Eu estou dando só um exemplo que pode ser multiplicado por outros. Então, eu acho que termino essa resposta com a frase que eu comecei. Essa é uma campanha que a sociedade não irá dar vez a políticos preparados em estúdios por marqueteiros que usam máscaras e que não têm autenticidade nas suas posturas. Eu acho que isso aí é uma coisa que também, junto com a ficha limpa e a capacidade de realizar, que vai fazer a diferença. Deputado, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos internautas que vão às urnas em outubro para escolher os destinos da Paraíba e do Brasil. Cláudio, uma mensagem bem ampla, bem macro, é que com tudo que o Brasil está passando, a gente não deixar de participar. Porque quem é criterioso, quem tem capacidade de fazer boas escolhas, quando escolhe não participar, você está deixando que aquele que troca o voto por um bujão de gás, uma chinela, uma cesta básica, escolha quem vai lhe governar. E aí você acaba criticando os políticos que lá chegaram. E pessoas que têm capacidade, têm discernimento, às vezes escolhem anular o voto ou votar em branco e não escolher por sua linha, por aquele que acredita. Então, escolham, participem. A democracia, ela requer uma participação maior do que de quatro em quatro anos enfrentar uma fila para digitar lá os números. A democracia, ela requer uma vigilância permanente, uma participação constante, com erros, com acertos, ninguém é perfeito. Então, e até brinco, eu digo, nem com quem você casa, você concorda 100%. Imagine quem você vota. Então, não é porque você divergiu de uma posição ou de outra que aquela pessoa ali não presta ou não pode ser representante. Não. A gente tem que ter uma identidade com aquilo que ela pensa. Então, eu acho que fica esse recado aí. A melhor forma de mudar o Brasil ainda é através de um instrumento legítimo que se chama o voto. O voto nos coloca todos iguais. Do mais rico ao mais humilde. Do mais jovem ao mais idoso. De homens e de mulheres. Todo mundo vale a mesma coisa. Todo mundo é igual. Todo voto é igual a um. Então, se as pessoas de bem escolherem pessoas de bem, a gente vai conseguir afastar da política. Quem não presta, essa aí talvez seja a missão para a nação brasileira em 2018. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Parlamento TV. Eu que agradeço, Claudio. Eu que agradeço a vocês, internautas, que chegaram até o fim agora, assistiram a nossa entrevista toda, interessados aí no debate das boas ideias. Então, ao Parlamento TV e ao Parlamento PB, o meu sincero abraço e esperamos outras oportunidades aí de dialogar e bater sempre esse papo com a sintonia fina com o que pensa a Paraíba através das suas lentes e através do seu site. Muito obrigado.